Vocês às vezes caem, e ao cair, vocês se perguntam por que Deus deixou cair, por que Deus permitiu a terra. Na realidade, a gente é um dos citados, porque quando a gente pergunta por que Deus deixou que a gente caísse, a gente deveria se perguntar, será que ele não está nesse momento estendendo a sua mão, para me ajudar a perguntar? Nós temos o costume de falar muito em culpa, e não nos falamos muitas vezes das bênçãos, e Deus está onde nós estamos, basta que nós o devemos, e Ele está aqui, nesse momento. E Ele está aqui, nesse momento. Deus está aqui, nesse momento. Sua esposa é a que eu perdi. Deus está aqui, nesse momento. 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 Muito bem. 预pla. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. E a vida sempre é, a noite vai esperar, se a cruz desagarrou, se a cruz desagarrou, se a cruz desagarrou, o mundo pode fazer você chorar, mas Deus te é sorrindo. E a vida sempre é, a noite vai esperar, se a cruz desagarrou, se a cruz desagarrou, se a cruz desagarrou, o mundo pode fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Deus te quer sorrir, mas quer-se te fazer sorrir de uma forma especial, sabe porquê? Quando você olha para a sua vida, a primeira coisa que você tem, provavelmente, são as suas desejas e as suas decepções, aquelas coisas mais tolosas que a gente passa na vida. Essas são as nossas vagas, e essas vagas, elas carregam dentro de nós uma dor, muitas vezes, muito grande. Elas fazem com que a gente fique triste, carrega a gente de um sentimento de negatividade muito grande, carrega a gente de uma baixa oportunidade que a gente quer confundar a gente. São essas desfezas que a gente precisa agradecer. Sabe como é que a gente pensa essas desfezas? Agradecendo. Nós temos que ter um coração agradecido. Aquilo que eu estava dizendo no início, a gente precisa entender, não que Deus não deixou o mundo, deixou o cara, mas temos que entender aquela mão que Ele nos ajuda a levantar. Aquela mão que estende nós, aquela mão que não desampara a gente, mas depende da gente também, do nosso querer. Por isso que a gente tem que ser agradecido. Se nós somos um coração agradecido, nós somos um coração esperançoso. Se somos um coração agradecido, nós somos um coração alegre. Se nós somos um coração agradecido, nós temos forças para superar as nossas dificuldades. e Deus espera isso de nós. Vocês podem se lembrar. Quantas vezes você já deram um presente para alguém? Você imagina bem você dando um presente para uma pessoa, a pessoa pega um presente e tchau. Poxa, nem um, nem um olhar, nem um menos um sorriso, nem ao menos uma palavra de gratidão, nem ao menos um abraço. E se nós vamos olhar para Deus, o que Ele faz por nós? Colocando pessoas ao nosso lado, que muitas vezes não percebemos. Pessoas que se adorçam de nós, sem nós percebermos, e que nos dão um abraço, no momento em que nós mais precisamos. Ou quando traz uma palavra de conforto, ou de repente quando você vem na igreja, ouve uma palavra que te traz santo, que te traz força, que te traz amor. Esse é o segredo da gratidão. Por isso, quero agradecer a Deus. Mais uma vez. Eu quero agradecer, mais uma vez. Eu quero agradecer a Deus. O mundo que Ele já fez. Obrigado por me cantar. Obrigado por me reclamar. Eu quero agradecer a Deus. Eu quero agradecer a Deus Que eu tome cada dia Eu quero agradecer a Deus Que me dá pra vida Que eu encontro força santa E se soube o meu caminho Se nos abençoar Mesmo que eu não ligo Só Deus vai me levar Muita gente que não pensa Gera violência e esquece da palavra Foi Ele quem me colocou É Ele quem faz tudo certo É Ele quem custa o valor E Ele sempre está no pé Eu quero agradecer a Deus Mais uma vez Eu quero agradecer a Deus Tudo que Ele já fez Eu quero agradecer a Deus Eu quero agradecer a Deus Eu quero agradecer a Deus Eu amo cada dia Eu quero agradecer a Deus O Senhor Eu quero agradecer a Deus Amém. 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 A janta que vocês tiveram custou o suor. Sim. Custou o dinheiro. Sim. Mas ninguém teve o poder de colocar o grão de feijão na mão e dizer feijão. Agora cresça. Se reproduz. No nosso alimento está o milagre da vida. E esse reconhecimento nosso reconhecimento a cada dia que passa. Esse reconhecimento de gratidão. E é um reconhecimento também de pequenos milagres que acontecem na vida da gente. Os grandes milagres já acontecem. E acontecem também. Mas muitos pequenos milagres acontecem e a gente não percebe. Que é uma música que você quer ver na nada disso. Que é a fala desses pequenos milagres. Que é uma música que você quer ver na vida. A gente não percebe. Que é uma música que você quer ver na vida. O desanio da Rádio se salvou por causa de uma boa ação E nada mais o que tira, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia E a terra não se agrada, o mundo infinito de caras, nao a miseria boa, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. O que o valor não faz dor, não comemos a ver si, o mundo é nova, a matura. O que Deus te deixa o mal final, o que o dia virá para o nosso grande grandeza, a vida eterna, aleluia. 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 Deus faz muita presença para toda a gente nos dá muita oportunidade nos dá muita condição por isso que a gente tem que sempre ser agradecido agradecido porque Deus não é alguém que faz uma promessa nós somos seres humanos, magros mas Deus não se Ele promete de perder o Seu amor incondicional ao ser humano é porque Ele deu o Seu amor incondicional se Ele promete a vida eterna é porque Ele tem condições de nos dar a vida eterna se Ele nos promete de estar junto nos abençoa com certeza Ele sempre vai estar junto conosco nós, nosso coração querido muitas vezes nós não percebemos interessante que não sei se vocês já viram o grande transatante alguém já viu? o grande transatante quando é um navio do povo ele talvez dá dez ou vinte vezes o tamanho dessa igreja interessante que Ele é comandado por um levo e um levo onde precisa ser conduzido por um solo montante interessante que tem levo de navio que chega a alcançar o tamanho de praticamente um prédio de nove talvez dez andares de tamanho, de comprimento mas é interessante que não é só aquela grande peça que liga atrás do navio que faz esse movimento se vocês olham na internet vocês vão ver que tem uma peça pequena pequenininha que fica cantada nele interessante que essa peça é a mais importante não é aquela parte grande é aquela parte menor a mais importante por quê? digamos que isso aqui eu leio vou mostrar assim isso aqui eu leio o navio está indo para cá nessa direção então aqui está a parte maior que é a minha mão a partezinha menor são meus dedos aqui faz esse movimento aqui vocês olham e é justamente isso aqui que faz o leio entrar para cá ou para lá é uma parte pequena é ela que faz o movimento da água fazer com que o leio naquele tamanho de quase 10 anos de tamanho possa se mover de fato nós achamos que Deus sempre tem que trazer grandes coisas e as vezes a gente só agradece a Ele quando a gente tem uma coisa muito grande a nossa frente as pequenas coisas que talvez são as mais importantes a gente se esquece a gente se esquece Estou por todas as minhas Tuas promessas Tu que és Quero te agradecer Por Deus ser Agradeço Por Deus ser Por Deus Agradeço Por Deus Te agradeço De me tentar salvar Por meu caminho Em meu lugar Te agradeço Jesus Te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Meu Senhor Te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Nós não conseguimos Nós não conseguimos Muitas vezes Muitas vezes Nós somos levados A sociedade A não demonstrar medo Nenhum Muitas vezes Nós somos levados A família Para não demonstrar Mas nós temos Sem falar Nós temos Muitos Mas Deus sabe Deus Ele conhece Ele conhece Eu te agradeço 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 Amém. 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 Quando falamos de gritar, lembramos que tem o amor, o amor de Deus. Se nós percebemos, o amor de Deus, ele permeia a nossa vida. Só que nós não temos tempo para perceber o amor de Deus. Nós não temos tempo para nem se lembrar de que o amor de Deus está em nosso meio. O amor de Deus está no nosso canal. O amor de Deus está na nossa casa. O amor de Deus está na nossa mesa. O amor de Deus está na nossa casa. 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 É o amor mais fruto É o amor de Deus Que leva em suas atas Sem medo de receber A força desse amor Será minha graça Sustentem a nossa casa O amor de Deus Tem uma história De uma pessoa Que com sacrifício Criou muitos filhos Só que eu não tive O reconhecimento dos filhos Isso acontece muitas vezes Em nossa sociedade Eu recebi muitos assuntos Eu recebi muitas pessoas Literalmente abandonaram Nós recebemos E conversando com essas pessoas Eu sempre perguntava Você se sente só? Eu tenho as pessoas Que não me amam Mas e seus filhos? E sua família? Eles não têm tempo Certa vez Aconteceu que O marido Perdeu a sua esposa E ao perder a esposa Ele perdeu Seus braços E suas pernas Um filho Um filho único Casado Que tinha um filho menor Ele disse Para a esposa Nós não podemos Deixar que o nosso Meu pai Fique sozinho Vamos trazer ele Para casa Talvez Talvez fosse melhor Colocar no zinho Se sentiria menor Mas Mas Vamos fazer uma experiência Com o prazer Para casa Trouxe ele Para casa A família Era do seu Pessoal Era costume Colocar Sempre a comida A mesa E a toalha de mesa Era de rinho Rinho branco Com bordado em vez Mais 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 Quando foram Tomar o café Ele passou No trem Deixou derramar Café Aquela toalha de linho Imediatamente Ele foi Levar Para Na hora Do almoço Tinha Uma macarronada E essa macarronada Tinha sido Feita Assim Com O molho De tomate E Na hora De ele Comer Deixou cair Um pouquinho De macarão Na outra Toalha de linho Foi recolhido Imediatamente Levado Para Ele Quando foi A noite Na hora Da sopa Ele também Vendo Foi colocar A sopa Na boca Ele também Vendo Na terceira Toalha de linho Quando alguém Disse Não é mais Possível Não temos Mais toalha De linho Vamos perder Nossa tradição Melhor A informação Entende? Nós não sabemos Ficar Como vamos Ficar Temos uma força Vamos pegar Uma mesa Separada Colocar Um cantinho Colocar Uma paia De plástico Assim Arranjamos Um prato De madeira Uma colher Também De madeira Ou de plástico Copo De plástico Não tem problema Ele pode Derramar Depois a gente Língua E tudo Vem Assim Quando veio Na hora Do café Estava O velhinho Canto Sozinho Tomando Seu café E o pai Filho Esposa Estava Tomando café Em conversão Na hora Do almoço Foi a mesma coisa Na hora Da janta Não se sujou Mais A toalha De linho No segundo dia Ao eles comentando Na hora Do almoço O que tinha sido A parte da manhã O que tinha acontecido Na escola E assim Em diante Tal De repente Olham para o lado E veio o velho Olhando para eles Em uma larga Dura No seu gosto No outro dia De repente De repente O filho Alguém desapareceu Quando o filho Desapareceu Eles ficaram Preocupados E lá Foram procurar De onde está Gritando Chamando De repente Respondendo Uma casinha Lá longe Onde tinha Bastante madeira Ferramentas Disse Pai Estou aqui Ah que bom Foram lá Meu filho Nós estamos Preocupados Com você Nós estamos Preocupados Você simplesmente Subiu O que você está Fazendo aqui Menino Bom pai Eu estou Fazendo o seu prato De madeira Para quando você Ficar Abel O seu prato Já está Bom O seu prato 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 Amém. 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 Mas a gente também tem exemplos de Deus. A gente tem exemplos daqueles que acordam aos seus pais. Daqueles que cuidam de seus pais Nós temos exemplos bons Daqueles e daquelas Que dedicam sua vida Muitas vezes deixam até o seu trabalho de mágica Por reconhecer Porque os pais Dias e vidas noites passaram claro E ao passar bem claro Por causa de uma pele Por causa de uma gripe Por causa de uma diária Tantos outros motivos Mas cuidaram dos filhos Com o amor do caramelo Mas também tem Meus filhos que acordam seus filhos Eu vou embarcar e me enxure as águas do rosto Por causa de uma pele e me enxure as águas do rosto Sou o amor do que você está a pensar Eu vou de melhor adorar Seu filho que está falando Quero saber Pai, princesa, prexas Pai, princesa, prexas Pai, princesa, prexas Pai, princesa, prexas Música Pai, princesa, prexas Pai, princesa, prexas A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Amém. Ele ouve as suas orações. Se você tem medo de ataques antes da longa noite. Ele ouve as suas orações. Ele ouve as suas orações. Ouve a sua oração. Ele entende o que suas crianças precisam. O Deus ouve. O Deus ouve as suas orações. Ele ouve as suas orações. Ele ouve as suas orações. Ele é o jeito. Você tem medo de ataques antes da longa noite. Ele ouve as suas orações. Se você é impotente e grita desesperado. Ele ouve as suas orações. Se você tem choro, fraco e desesperado. Ele ouve as suas orações. Ele ouve as suas orações. Ouve a sua oração. E entende que suas crianças precisam, Deus ouve, e ouve a sua graça. 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 Às vezes deixamos de admirar o sorriso dos lábios de alguém. Às vezes deixamos de admirar uma fruta que está no pé. Às vezes deixamos de admirar uma atitude bonita de uma pessoa que ajuda a atravessar a luta. Ou talvez de uma pessoa que vai a hospitalar de alguém. Nós não temos tempo para olhar essas coisas. Deus ouve, e ouve a sua graça. 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 Quantas e quantas pessoas andam pelas ruas? E ao andar pelas ruas, elas não estão acompanhadas. Elas estão totalmente sozinhas. Quantas pessoas nós encontramos pela rua fora, olhamos nos seus rostos e nós dizemos, essa textura está bem? Eu garanto que eu vou lembrar. Quantas pessoas, quando o seu consultório, o Senhor pudesse olhar para a pessoa de forma externa e dizer, você não tem nada. Mas o seu coração está amostraçado. Quantas pessoas andam pelas ruas desta forma? Como você você onelsor saindo do livro? Não. Pelas ruas desta noite, Pessoas se cantando lá de pé Não me enganar na tarde Nossos braços não me enganem Numa vida sem a saída Vida sem a vida Não me enganem Deus, quando ele se espalha Ninguém se toca sem perceber E quando o sol se esconde O ombro se esconde Tem pra dizer E a ser de novo no dia A cada dia E cada dia Não é preciso Uma verdade nova Uma vez no lugar A melhor lugar Mas todos os que se acertem Com ele é eterno E dar as mãos E dar a cia E nos alvos Chegamos todos E sobrepreensão E o povo diverso Deus, 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 Deus Paz, Deus, Deus Paz, Deus, Deus Fazer o caminho Uma esperança E sobreviver Cada vez Percebe o desejo E o desejo E o seu E o que Não é preciso Uma verdade nova Uma aventura A melhor lugar Não é preciso Não é preciso E o que Não é preciso A melhor lugar E o que Não é preciso Com esse salão desde a cidade, nasce um anjo, e um decano para as suas mãos. Somens, homens, o que Deus faz estar a todos, sem meditar, a qualidade de poder rever, vida, vida. Estamos chegando ao final da nossa apresentação. Queremos ainda dizer que as duas motivações são as duas coisas muito importantes. Interessante que quando olhamos o vinho e sentimos o seu sabor, nós percebemos que é uma bebida ela tem a sua especialidade, tem a sua salva, tem o seu sabor específico, tem a sua roupa específica. E aí nós nem iniciamos com esse vinho, não é verdade? Muitas vezes não percebemos que para este vinho tornar-se aquele vinho, ele passa por um processo muito grande. Primeiro, a separação da fruta do seu vento, é uma separação dolorosa. Depois passa pelo processo do esmagamento. E não obstante, após o esmagamento, ainda tem a fermentação, que é um processo típico de apobrecimento. Para daí tornar-se um grande vinho. Eu queria terminar essa noite dizendo para vocês que o que eu falei aqui para vocês não é nada de angustia. O que eu quis trazer aqui junto com o grupo da DL foi uma mensagem de que A gente pode passar pelos maiores percalços da vida Mas Deus Deus olha para a gente de forma sensacional Basta que a gente crie em Deus Por isso que a gente precisa se maravilhar com Deus Com as coisas que Ele faz Entender os pequenos milagres que acontecem em nossa vida O nosso herói no dia a dia Entender que é a ação de Deus naquele momento E não coisa do destino Eu me lembro Certa vez Eu era pastor em caravão E eu tinha um grupo da DL Fazendo estagem no Rio E de repente quando chegamos perto de Rio Nós estamos vindo Para o nosso programa de rádio aqui Na rádio do verão E aí então de repente Numa curva nos deparamos Com um carro no meio da estrada E numa ação rápida De freio, de molante No meio da negrinha Conseguimos sair fora do carro Podemos dizer que é sorte Podemos dizer que o motorista era forte Podemos dizer que a Era Também forte Mas também podemos dizer Que Deus colocou a mão Nos alertando Que é importante percebermos as curvas da vida E que a gente precisa tomar cuidado muito grande Quando a gente entra em um carro É sobre o mundo Quer ser de um meio ou de uma mudança A responsabilidade é muito importante São vidas que temos pela frente São pessoas que andam conosco Por isso que precisamos entender Quando nos maravilhamos com Deus Das coisas que Ele faz por nós Das coisas que Ele quer fazermos entender De que por meio de pequenos milagres Ele nos livra, mas também nos ensina Pois cantamos, Senhor meu Deus Como eu maravilhoso Minha alma me honra a Ti, Senhor É minha honra a Ti, Senhor Meios Deus, o meu maravilhado, com o vento a tua imensa criação, a pele e o mar e o céu como estrelados, e vem falar da tua reflexão. Então, minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu, grandioso és Tu. E quando eu penso quanto Deus me ama, e meu lugar na luz Jesus sofreu, a gratidão meu coração me clama, pois o domínio que Ele padeceu, Então, minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então, minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Tua palavra venho revelar-me, o eterno alto me devo alcançar. Tua palavra venho revelar-me, o eterno alto me devo alcançar. Tua palavra venho revelar-me, o eterno alto me devo alcançar. Tua palavra venho revelar-me, o eterno alto me devo alcançar. Tua palavra venho revelar-me, o eterno alto me devo alcançar. Tua palavra venho revelar-me, o eterno alto me devo alcançar. Tua palavra venho revelar-me, o eterno alto me devo alcançar. Tua palavra venho revelar-me, o eterno alto me devo alcançar. Tua palavra venho revelar-me, o eterno alto me devo alcançar. Tua palavra venho revelar-me, o eterno alto me devo alcançar. Tua palavra venho revelar-me, o eterno alto me devo alcançar. Tua palavra venho revelar-me, o eterno alto me devo alcançar. E numa palavra de bênção Queremos então terminar A nossa vida aqui Desejado Que Onde vocês estiveram Que Deus abençoe Seja no seu lado No seu trabalho Que ele guarde vocês Naquilo que vocês estiverem pensando Que o nosso nome é o Senhor Onde você se encontra na vida Que Deus possa te guiar E com quem você estiver Seu nosso Senhor E o que você quiser Eu peço ao meu Deus Que possa sempre te amar E em cada passo meu Que a mão de Deus Te abençoe Onde você estiver Nosso nome é o Senhor Nosso nome é o Senhor Onde você estiver Nosso nome é o Senhor Nosso nome é o Senhor Onde você estiver Onde você estiver Nosso nome é o Senhor 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 Solta um Deus que possa te amarrar E em cada paz vai sofrer A mão de Deus vai te abençoar A mão de Deus vai te abençoar